Música Bom dia, meu nome é Washington Luiz, sou estudante do curso técnico de edificações na escola técnica Santa Silva, na unidade de bom sucesso. Estamos aqui agora fazendo um TCC, trabalho de conclusão de curso, com a professora e coordenadora Valquíria Lima. E vamos mostrar agora o nosso projeto. O nome dessa residência é The Walkway Residence, que significa a casa da passagem. No caso é que esse espelho d'água, esse espelho d'água aqui que ele vem passando por dentro da casa e termina aqui no fundo. Esse é o nosso espelho d'água da casa. Aí o porquê das coisas do nosso projeto? Escolhendo o projeto, o projeto é um projeto bonito, ecológico, um visual moderno, um ambiente bonito para casa, confortável. E o projeto, ele tem a escala de 1 para 25. E nesse projeto nosso, ele não tem nenhuma tecnologia da construção civil, mas tem sim a inovação da construção civil, que é o quê? Que é o piso drenante aqui, como vocês estão vendo, o espelho d'água, né? E o revestimento, epóxi, conhecido como porcelonato líquido. E esse, o epóxi, como ele funciona? Ele funciona, ele funciona, no que cai a água, ele é drenado, e essa água toda é para o solo, conseguindo descer até 90% de água, né? E ele é de 15 a 25% de índice de vazio. E vem aqui o porcelonato líquido, o bom de porcelonato líquido, que ele não tem essa rejunta, não tem emenda, ele é completo. Como vocês podem ver aqui, ele é liso, ele é puro inteiro, entendeu? E vou falar também sobre as instalações hidráulicas, elétricas e hidrossanitárias. Essas instalações, elas são estrategicamente posicionadas para que não haja conflitos nos elementos arquitetônicos e estruturais. Sendo assim, facilitando a execução de montagem. Esse é o nosso projeto da Escola Técnica Santa de Silva. Um excelente projeto, onde nós fomos treinados e capacitados. Unidade Bom Sucesso, professora e coordenadora Valquíria Lima. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão.